Tinha um cara aqui em cima, velho. Aqui, ó. Hello, man. Hello. É você que tá falando aqui, mano. Somos nós. Somos BR, BR. Ah, beleza, beleza. Salve, salve, mano. BR, BR, BR. Salve, BR. Eu tenho um carregador de Macaroni aqui, lobo. Demorou, vou matar esses zumbis, velho. Ai, 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 cuidado, cuidado. O cara da mãe de zumbi, velho. Ô, conseguiram se encontrar fácil, hein, mano? Ô, como é o seu nome, mano? É Wesley. Salve, Wesley. Tamo junto, mano. Comer uma comidinha aqui, velho. Aí, Lu, vai. Pega essa... Pega essa Macaroni. Vocês não tem comida aí não sobrando não, mano? Tem, tem comida. Eu tenho uma lata aqui. Aí, Lu, vai. Pega essa Blaze aí. Ô, valeu, mano. A gente mete bala nos caras, velho. A munição, pega a munição. Eu tenho umas munições aqui. Obrigado, rapaziada. Valeu, mano. Obrigado aí, rapaziada. Valeu, mano. Valeu, valeu. Tem gringo ai? Tem gringo ai? Tem gringo ai? Olá senhor Olá Estou por essa janela Você é amigo? Sim? Ah, sim, eu não tenho muito de escolha Ok Eu vou colocar minha arma O cara tá de boa hein mano, não vou matar ele não Se eu tivesse armado a gente matava ele Tem que matar 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 ele Que língua você fala? Eu vou aprender em um minuto Você quer matar o cara? Vai matar o cara Não velho Eu deixo com vocês a decisão de matar o cara ai Sei lá Nossa mano Onde apareceu esse cara? Onde apareceu esse cara? Onde apareceu esse cara? É Ta Tem que matar ele Talvez Que matou o parceiro matou o cara ali ai cadê esse cara agora quase que eu fui para a fita tá roxando tá roxando tá roxando cara vovoo ele pera ai 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 e queira esse cara você tem munição ai? cuidado oi Aquele gringo já era, agora tem o cara silenciado, velho. Se passa, o cara tava junto, mano. O gringo e o cara que atirou tava junto. Não sei onde o cara tá, o outro maluco deslogou, o cara meteu o pé, deixa eu sozinho aqui agora, velho. O bando que tava comigo deslogou, velho, tô sozinho agora. O que vocês estão fazendo? Português, hein? Sim, tudo bem. O cara é esse cara, mano? O cara tá full loot. O cara tá full loot, velho. Eu tenho uma vega. O cara tá de saiga, eu acho. O cara tá full loot, mano. O cara tá full loot, mano. Bota a cara aqui, bota. Olha lá, mirado, ó. Dessaiga ainda, mano. Ferrou. Ferrou. o cara da saiga mesmo. conseguir reunir 20 br mano no servidor gringo ali a gente tava com idéia de lá para solniche em solniche tinha uma base em cima do posto de combustível então com 20 pessoas ia ser muito fácil de raidar vai lá vai lá olha os caras velho olha um cara em cima do outro ali mano óbvio tomando água do além aqui em cima a gente tá tomando a aguinha mano que bonita ele mora aí dado mora aí dá granada aqui sem granada 6 granada bora tem um aqui tem um aqui bora cara lá dá para pular por cima então já elimina o primeiro portão tá ligado aí depois tem dois portão mano mano alguém tem uma comida aí me dropa um comidinho se alguém tiver machadinha rapaziada faz uma escadinha tá ligado um sobe no outro e pula para dentro mano aí já um cai lá dentro já sai quebrando tudo lá depois é só quebrar dois portão aí depois ele dá para tropa a gente queira correu corre não corre não corre não não corre não vai levar tiro para que eu vou correr é bem a corre não vai ver meu bem mano é não né bem não é a gente é a gente é a gente cara que a gente é a gente mata mata é a gente eita porra é bem pô cara é bem mano é a gente cara aí o cara já tá caralho mal cheguei não tinha mais nada no lute do cara até a lanterna os cara tão roubando os caras secos para esperar o corpo do maluco que matou o pelado aí não vai passar para o céu não mano e é um cara lá na frente é mal velho é mal ainda é louco tem um cara deitado no carro deitar no carro e eu vou dar um time passando a cabeça dele daí rádio na cabeça dele do rádio na cabeça dele eu vou matar ele de um coi não se fosse você brasil combina com a minha roupa e irmã tá me ouvindo aí br mano o cara tá sanguinado o cara tá sanguinado Tamo chegando na base A base lá na frente Lá, no postinho Ei, Lúcio, tua mão tá Tua mão tá toda quebrada aí, ó Oi? Tua mão tá toda quebrada aí Minha mão tá bugou Olha lá Olha o cara Ih, é hack, mano É hack E sim, rapaziada Um cara sozinho Com uma AK A 300 metros Matou 20 cara, mano 20 cara com um tiro na cabeça É muito estranho, não é? Então eu deduzi que seria a hack E a gente se reuniu de novo Pra poder voltar lá Pra ver se o loot tava lá ainda Que geralmente quando é hack Ele só mata E sai fora do servidor É hack, mano É hack, mano Eu vi, eu vi Matou todo mundo ali Matou todo mundo, velho Matou todo mundo Peraí, meu amigo meu Tá me ouvindo aí? Qual é? Qual é? Você viu ali, mano? Tô, tô Tá foda aí, mano Não dá não com esses caras aqui não, velho Me matou duas vezes Duas vezes? É só chegar aqui perto Foi Me matou perto da indústria Lá na segunda vez, velho Parece que ele não tá ali, mano Então, parece que parou agora, mano Vamos ver Vamos ver se ele vai atirar em mim agora, mano Acho que ele não vai atirar mais A galera morreu lá atrás, ó Ele deve tá pegando o loot, mano Ah, 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 ah Cadê? Tem dois caras lá, né? Vamos ver Ele consegue atirar de lá, mano, ó Já acaba e matar todo mundo lá longe, velho Como que ele consegue? Como que ele consegue? Ah, 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 ah Oh, é rápido is, tá bom Ah, acho que sai bem, hein? Tudo bem Nossa, morreu todo mundo aqui, mano Oh, é nóis, velho O lobo, tá aí? Tô aqui Aqui, o lobo, o lobo Oi Esse aqui, esse aqui tá doce, ó Vem cá Esse aqui tá doce Nossa, quem que é esse cara aqui, mano? Mano, eu acho que ele deslogou, velho Porque ninguém tá morrendo mais Dá pra fazer o bobo do vídeo, hein, cara Eu vou pegar o loot do cara aqui, mano Rapaz, o bicho tá de M4 Mano, fala pra mim, velho E aí, galera Ô, fala pra mim, como que o cara consegue acertar nós lá da base, mano, aqui E tudo HS, velho Todo mundo tomou HS Tudo HS, velho Tem mais arma aqui, ó Só na cabeçota Mano, fala pra mim, velho Vamos ver agora pra ver O que que vai rolar Ah, deu dó dos mano ali que perdeu o loot, viu, mano É, cadê o cara agora, mano? Cadê o cara, velho? Tá aqui, mas não, que vazou O cara fez a play e meteu o pé, mano Vagabundo Eu tô cheio de granada aqui, hein Vai fazer uma escadinha até lá em cima do posto, hein Não precisa nem usar granada Deita você de Blade, mano Deita você que tem cima Aí Porra, mano Sim, tá legal Só que pelo menos vai dar pra ver, né Foi, foi Tu pegou o machado, Lú? Peguei, peguei Peguei Tá aí de cima de mim Eu tava de MP4, agora eu tô de... É a minha, cara Ai, meu Deus Ô, abri, rapaziada Bora, bora Bora invadir Pior é que a minha K mesmo, mano Mas deixa ele ficar lá Bora invadir, rapaziada Ó, agora o portão aqui na granada, hein É, cuidado que vai explodir o posto aí, velho Cuidado É, caralho, vai, todo mundo corre Eu tenho umas é crua só, galera BR, BR, BR BR, BR BR, aí, é, é Eu tenho mais duas granadas aqui Beleza, tem mais um portão agora, ó Abriu já, abriu já Abriu, rapaziada Filo da mãe Ah, mas ele desmontou O que? Ele desmontou? Bora montar, tem aqui, ó Baixadinha Alguém tem baixadinha? É, tem aqui, tem aqui, peraí Tem acertar uma bomba de combustível ali Pior que acho que já tá tudo estourado Ah, não, é Ele jogou agora, porra, sai daí Sai, sai, sai de baixo Sai de baixo, sai de baixo Sai de baixo, porri, porri Nossa senhora Meu Deus Nossa, caiu tudo, véi Explodiu, 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 funcionou Funcionou? Nossa, véi Vamos reconstruir Vamos reconstruir, véi Tanto escada caiu, agora mudou tudo Vai ter que subir alguém aí Vai ter que subir alguém Bora, soldado Vai em cima tem A lei do posto aqui, ó Tem mais carne aqui, ó Tem nada aí, né? Mas carne boa, ó Carne, carne O lobo vai comer Vai pegando, vai pegando Aí, ó Carrega, carrega aqui, rapaziada Tem loot aí? Pega aqui, pô Tem, tem Tem loot, tem loot Caramba, tem lootzinho de peladinho Soca Pega a madeira ali, hein? Aí, né? A gente raidou a base do hack, mano Tem mais alguma coisa pra quebrar aí? Aí, demos a base do hack Porra, lobo Só tem bosta aqui, lobo Só coisa ruim Só coisa ruim Vamos tirar a print Vamos tirar a print aqui, ó Ah Como que aconteceu aí, lobo? Hã? Eu pulei, subi no barril Eu subi no barril e pulei pra cá Ah, tá Pula no barril e pula pra cá E começa a voltar, acho Pra voltar Quebra lá embaixo, porra Dá pra quebrar, hoje? É, também Dá pra quebrar lá embaixo Eu vou quebrar, eu vou quebrar Ah, tira no portão, mano Tira no portão que ele quebra Ninguém vai usar essas balas mesmo Alguém sabe fogueira? Alguém sabe fogueira, hein? Ninguém vai usar essas balas é foda Vou quebrar tudo O lobo tá com 5 caixas de 5, 5, 6 na mochila Tô com um monte Baixa, baixa a bandeira dele Baixa a bandeira dele, hein? É nossa É nossa Tudo nosso, nada deles Nada passa Quero vender no lugar aqui no meio Agora eu vou subir a bandeira do lobo, hein? Dá uma bateria aí, alguém tem uma bateria aí? Levantei a bandeira do lobo, hein? Olha aí Olha essa do... Ô moleque Aê, pô A bateria Pega esse machado aqui, ó E quebra a parede É tudo nosso, caralho Quebra aquela parede ali, ó Meio os cuipass aqui lá Não, 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 não 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 Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Quebra embaixo aqui, ó Os caras, os caras, lá Deixa eu Deixa eu Deixa eu O cara tá quebrando tudo Não, 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 não Ô lobo Oi Olha os dois, mano Chegando ali, ó Comida fraudidíaca pra vocês, hein? Aí, ó Que que é que eu vou testar com o hacker, ó Vai atirar em verga Os caras estão destruindo tudo É o Brasil, hacker, cheia da puta Não tô conseguindo assar, porra Os caras aparecem com tempinho, mano Que raiva que é, caralho Olha os caras Ai, o Brasil Mata um, vem vinte Esquece Mano, vocês parecem cupim, mano Acabando com tudo Muito bom Tira, tira a pint aí, ô lobo Tira, tira a pint Tira a pint Os caras parecem cupim de madeira, lá, tudo batendo Parece pica-pau Educação no Brasil, zero Estados Unidos, 10 Segurança nos Estados Unidos, 10 Vamos ficar jogando madeira Ai, tá no Estados Unidos, zero O Estados Unidos, zero O caralho O caralho Daisy, Brasil 10, Estados Unidos, zero Foda-se Aqui é lobo, pô Alguém tem alicate? Alguém tem alicate? Pra fazer unha Eu tenho Quem tá pedindo? Aqui embaixo, ó Ali no tiro, olha a M farpada ali debaixo Aqui ó, o ar M farpado aqui Cara, esse segundo vídeo foi o mais engraçado Foi o mais que eu dei risada, mano Porque os BR é foda, véi A gente conseguiu raidar a base do hack Cara, foi muito da hora, mano Que tinha muito BR ali Tinha 20 cara ali, véi Se você curtiu o vídeo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos Obrigado por ter assistido os dois vídeos aqui Eu teve a parte 1 Se você não assistiu É só você procurar aí que vai ter a parte 1 E essa aqui é a parte 2 do vídeo Então essa aqui é a parte final Demorou? Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo